E na chegada a Osaka, onde faz parte da comitiva do governo, o porta-voz da presidência reiterou a intenção do governo de investigar o caso. O presidente, o Ministério da Defesa, o comando da Força Aérea não admitem, em hipótese nenhuma, procedimentos desse tipo com relação aos seus recursos humanos. E desejo que o mais rápido possível isso seja aclarado e a pessoa seja punida devidamente dentro dos trâmites legais. Obrigado.